Fala bons gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para a voz do Minecraft aqui no canal Só que antes eu já quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito Porque só assim você pode continuar assistindo esse vídeo, tudo bem? Já deixou o seu like, se inscreveu no canal Bom, então agora bora pro vídeo Ai, Estelar, ferrou, eu não tô conseguindo fazer nenhuma questão da prova Ai, eu também não tô conseguindo fazer nada, e agora eu vou chorar, eu vou chorar muito e vou pedir colinha Eu já tô chorando muito também, vem cá, Colin, ninguém pode escutar o que eu vou te falar agora Ai, isso ali vai falar Ai, verdade Só que eu não me machuquei porque eu vim aqui, ó, quer ver, eu vou te mostrar Agora eu me machuquei Vem cá, por favor, que eu tenho que te contar o cheguedo Ô, cuidado, sua doida Vocês sabem, né, que eu te alove e o merci beaucoup Não Sim, olha só, é eu e você Vamos pular aqui Velhinhos É o nosso ciclo de vida, vem ver Deixa eu vou te mostrar aqui o negócio Por favor, será que você pode ver? Você tá mega me ignorando, né, mudando de assunto, tá achando o que? Tá atrás de outro malido? Vou voar Tu só pode tá querendo crush com o outro Não tô não Tá sim, eu vou atrás de outra mulher pra mim, talvez a... Não, vai não Ai Super não ligo agora também, não vou mais te salvar Ai Sua mentilosa, isso é cat jupe, eu vi você colocando Ah, sim, ah Ah, tu fez isso só pra mim cuidar de você, né, sua falsa É, porque eu queria que tu viaja pra mim Ah, tá bom Ó, deixa eu te explicar, agora vamos falar sério, tá bom? Concentração nos nossos objetivos e nossos sonhos Tio Ai Você tá batendo aí Cuidado Ah Ah Por licença, por favor Ai 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 Obrigado, volte sempre Tá, vou te falar, olha só O que? É o seguinte Eu quero muito evoluir E ir pra verdadeira torre dos titãs Porque agora nós estamos nas dos mini titãs Eu quero crescer, né, ser bem grandão e ir pra lá Pra mim poder usar meus poderes Porque ainda eu não sei Então, eu preciso que você me ajude Não vou ajudar ninguém, não Não tem como você me ajudar Porque você foi bula e não conseguiu responder as questões também, né, Dirk? Tranquila Verdade Eu vou lá pedir colinha pra Ravena Eu fiz uma questão já E eu não vou te passar nada Vamos, vamos, vamos fazer Vem cá, vem cá, vem cá Eu também fiz uma questão Qual é a sua questão? A minha é o meu nome Eu já escrevi meu nome Eu escrevi... Como é que é o meu nome mesmo? Ah, você já fez o seu nome ainda É Estelar É Estelar Oi, Ravena, tudo bom? Oi Calma aí Tudo Ravena, Ravena, Ravena Ó, vou te pedir uma coisa, hein Eu também quero te pedir A gente é assim, bem amigo, né? Dá uma colinha É, dá uma colinha pra gente, por favor Então, eu já fiz todinha a minha prova Responde todas as questões corretamente, com certeza Porque, na verdade, o meu nível de QI é bem maior que o seu, né? Mas o que que é QI? É queijo? Não Querido, significa que a minha inteligência é bem maior que a sua Juntando as duas, a sua e a dela, a minha, nossa, triplica você Que a bujada, né? Ela joga na cara mesmo Eu jogo A pessoa, a pessoa, quando é muito inteligente, é assim mesmo Isso significa que a gente é burro, né? Robin, foi muito engraçado, nem consegui nem entender o que ela falou Significa que a minha, e a dela, e a sua, e a nossa, e o quê? Ai, Ravena, você tenta falar tão curtamente, né? Mas não consegue Eu sou culta Culta, não sei da onde Culta, não sei, né? Você é Eu só sou pequenininha, mas a minha inteligência é enorme Iludida Nossa Tchau Tchau pra vocês Sublime Ai, vem cá, estelar, por favor Ah, espera Que fome Eu vou falar com ela Quero falar uma coisa com você Vocês querem tirar notas boas? Aham Sim Então eu vou ajudar vocês Como? Por favor Vou falar uma coisa bem baixinho pra ninguém ouvir, tá bom? Tá bom, fala Tá bom, tá bom Estudem Ah Eu tenho nojo dessa palavra Eu também tenho Dá até uma cocheira no meu chuvaco Ai Vem, sei lá, era boa Ai Você sabe usar um pouco os seus poderes Deixa eu tentar usar o meu Ó, eu também sei um pouco Não sabe nada Sei sim Ó, deixa eu te falhar Pelo visto, ela não vai passar a resposta pra gente não Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte O que é o seguinte? Fala que eu conheço o cara Fica aí, fica aí que eu tenho que falar com ele Fica aí Tá bom Ai, o que que ela vai apontar? Fala aqui Ai Pessoal Aí de casa Eu quero pedir o seu like A sua inscrição no canal Caso você ainda não seja inscrito, tá? Porque eu tô muito nervoso Tô muito preocupado Eu quero só ver se a gente vai conseguir responder tudo Porque Ai, eu quero ser um grande titã Mas eu não sei se isso vai dar certo, né? Achei o cara Achei o cara Vem cá Tô indo, tô indo Chegando, chegando Tá aqui, ó Oi Olá Tudo bem? Tudo bem Ah, que ótimo Eu também tô, assim, super perfeito Bem lindo aqui em Paris E a gente tá precisando da sua ajuda, sabia? Do que que a gente precisa? Meu Deus Meu Deus, do que que a gente precisa? Da cola, né? Ah, a gente precisa da cola Vocês querem colar alguma coisa? Não A gente quer cola pra responder essas questões Não dá Por que será que não dá, Estelar? Eu não sei Eu acho que a gente tem que pedir pra... Por favor Por favor Por favor Tá bom, o que vocês querem? Pera Eu acho que ele tem algum tipo de Alzheimer Acho que nós temos um problema Tá, deixa eu parar Não vamos perguntar mais nada ali Porque eu conheço essa espécie Você tá tentando me deixar pra cima, né? Acho que ele tá meio louco Ele foi pra lá Ele disse nem tchau Tchau, moço Tchau, moço Deixa eu te falar uma coisa Quando eu estudei Eu vi que esses carinhas não falam Eles só falam assim, ó Quê, pó Ui Ou seja, ele falou com a gente Não foi você Você tava mexendo a boca E eu acreditei aí nisso É que eu já fiz Como é que é o nome daqueles caras que falam com... Dubragem Não, não é dubragem Não, não é dubragem As pessoas que falam com a mão Mãojeiro Oi, Ravena Ravena, vamos lá pra Ravena Que foi, Ravena? Agora, é sério Vocês querem mesmo tirar notas boas? Sim, resolve, ó Vou te dar o meu papel Resolve tudo pra mim E já vem também Tá bom Eu vou ajudar vocês A gente vai pra Torre dos Grandes, Titãs Vocês vão tirar só notas boas Valeu Ai, Estelar Finalmente nós passamos Olha isso, tá tudo certo É verdade Imagina se a Ravena não tivesse ajudado a gente A gente estaria lá ainda Verdade Você tem razão Olha que magnífica Esplêndida Encantadora Essa grande torre E olha só Olha o resto dela Parece até Um gigantão Sim, a torre parece Muito grande mesmo Deixa eu te falar uma coisa Eu fiquei com pena Assim do Ciborgue e do Mutano, né? Porque agora eles não vão poder vir ainda Quem veio foi eu Você E a Ravena Ai, eu queria que eles estivessem vindo Eu gosto deles Eu também Mas relaxa A gente pode depois voltar pra lá Mandar uma cartinha Assim No correio Com todas as respostas E pronto Eles vão passar É, mas nem a gente sabe a resposta Só a Ravena Não, mas a gente pode fazer isso Parar com ela de novo Tá, vamos tirar uma foto aqui, ó Vamos lá Batiu Nova Era Vai Pronto Oi, Ravena Tudo bom com você? Oi Parabéns pra vocês Quer dizer Parabéns pra mim, né? É Muito obrigado E pra vocês Eu vou falar uma coisa Ah Eu tô com a minha consciência Meio pesada Não, que isso Relaxa Tá tudo bem Não Não tá tudo bem Porque vocês Realmente Foram aprovados Mas Foi por minha culpa Passei aquela cola Aquela maldita cola Não devia ter passado Deveria Agora não adianta mais Vamos pegar aqui, ó A nossa mochilinha Vamos fazer um tour Vamos fazer um tour Porque eu preciso muito Vem Aham É porque é muito grande Não vai dar assim pra conhecer tudo Mas beleza Vamos aproveitar agora Tá bom, tchau A gente não quer mais falar contigo Obrigado Tá bom, Ravena Muito obrigada Você foi muito importante Mas agora a gente precisa conhecer Uhul Ai, que cozinha grande Meu Deus do céu Vai dar pra gente encher muito Os nossos buchos Olha só Essa vassoura até branquinha Olha que linda Aham Vai dar pra você voar nela, né Eu consigo voar sem ela, olha Ah Sua bobinha Aqui tem o quarto Ele é muito grandão Uhul Uhul Deixa eu ver qual é a minha Provavelmente essa Ou essa Ou todas Ah, sei lá Pode ser Tanto faz, né Bom É, tanto faz Eu só quero viver e treinar Eu tô cansado Depois eu volto pra conhecer Eu quero só dormir Tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Tarde Chuvinha boa pra dormir Boa noitezinha Beijos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite